Ronaldo, que nós conseguimos pegar ele no primeiro dia que chegou aqui com um brilhante resultado através desse satélite e se acaba de cair. Conta, Ronaldo. Estás feliz? Eu estou muito feliz. Agradeço a Deus a oportunidade que eu tive. Aos amigos que eu conheci aqui também em Las Vegas. E foi um sonho participar do Menevite. A nossa torcida é muito grande por você. O ano que vem estamos aqui de novo, não? Espero conseguir de novo um step. Vamos que todavia. Parabéns, cara. Obrigado. Obrigado.